Este corpo caído nesta calçada é de Carlos da Silva Alves. Ele tinha 35 anos de idade, foi morto em plena luz do dia e caiu na calçada, em frente ao barracão onde ele morava. E ele morava com a principal suspeita, a mulher dele. E essa agressão, que terminou com a morte de Carlos, começou depois de uma briga, mais uma briga do casal, na frente dos vizinhos, no meio da rua e na frente dos filhos, todos menores de idade, três crianças. E, segundo a vizinhança, que falou muito com a polícia e deu todas as informações, tanto a militar quanto a civil, é que esse casal morava neste local, inclusive onde aconteceu a última briga com a morte do Carlos, há cerca de quatro meses. E desde então, era só briga, brigas constantes, porque o Carlos saía, bebia muito, voltava para casa e agredia a mulher com palavras e fisicamente na frente dos três filhos menores de idade. E a última briga terminou com essa morte. E olha, depois desta agressão, com uma faca, já que a mulher agrediu com uma faca na região do pescoço da vítima, ela pegou as roupas que podia, os três filhos, inclusive, um menor de apenas um ano de idade, o menorzinho dos três, né, e fugiu. Até agora, não se sabe onde ela foi, né, nós entramos em contato com o IML, não tinha nenhum parente do Carlos por lá, mas o corpo já foi liberado e ele está sendo velado. Essa mulher é Vagma de Miranda Bastos e ela tem 32 anos de idade. E segundo a polícia, nem o Carlos, que agora está morto, e nem ela, tem passagens, né, inclusive, nenhuma denúncia. Ele não constou até agora, né, não registro nenhuma denúncia, nem de agressão do Carlos contra ela ou vice-versa. Agora o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios em Aparecida de Goiânia e a mulher segue foragida.